Fá sustenido Esse acordezinho aqui Foi diminuto Botei pro Dó sustenido Botei a base aqui, tá de boa Pensa também na condução A condução dessa Dessa base, como vai ficar Dó sustenido Sol sustenido Fá sustenido 3 minutos Sustenido Relaxa Montei a música, não tem bem-estar de cabeça galera, pensa numa forma musical, não coloca muita coisa pra improvisar porque a onda musical é mais interessante, é pouquinha aquela coisa pouquinha, tipo assim, eu começo com essa base aqui, vou pensar em alguma coisa pra começar, pouquinha coisa, tipo, a música nova Entendeu? Pensa pouquinho no começo Eu tô fazendo aqui ó, Dó sustenido E esse Mizinho aqui ó, tô fazendo os dois ao mesmo tempo E o acorde é menor, Dó sustenido é menor Vou fazer isso aqui ó, invertendo Pra acompanhar essa base que eu acabei de fazer É interessante você pensar numa forma musical E criar melodias, criar esses pequenos riffs né Um, ding, e ai, ai, ai Sinh, temhow, e ai, ou Um, um, o, um, o too Um, um, um eu estou em dó sustenido se você quiser fazer aqui se você tiver um baixo de 4 cordas ou de 5 faz aqui dó sustenido e um mi procura essa melodia entendeu vai atrás, vai em busca atrás dessa melodia essa coisa musical porque isso vai servir de muita experiência para a sua vida musical procura essa onda mais quietinha porque fica uma coisa mais gostosa de se tocar entendeu tipo assim vou agregar agora alguns quartais para improvisar entendeu e olha e aí e aí e aí e aí e aí Essa onda quartal, ela é bastante musical também. Um abraço aí, Dilson, galera que tá entrando aí, já compartilha aqui essa live, hein, pra gente crescer. Isso, Juninho, não é só tocar rápido, entendeu? Se você fizer uma coisa lentinha e mais musical, tipo... Vai ser música da mesma forma, entendeu? Você não precisa quebrar o baixo do meio pra fazer som. Tenta pegar essa onda mais, entendeu? Mais quietinha. Se você curte uma coisa mais fritação, pode fazer, entendeu? Mas assim, eu tô dando um exemplo de como eu estudo. Eu estudo de uma forma mais musical. Eu gosto tocar rápido também. Mas eu gosto muito também dessa onda mais quietinha, mais calmaria, entendeu? Mais um pouquinho. As notas são as mesmas, cara. As notas são as mesmas. O que vai mudar é você colocar uma divisão rítmica, entendeu? Agora vou acrescentar mais divisão. Entendeu? Pouquinho. Você pode ver que eu quase não saio daqui, ó. Dó, 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 si, dó, dó, si, dó, si, dó. Entendeu? Isso que é legal, você pegar pra você. Porque você vai levar pro resto da sua vida, cara. Eu vou ficar velhinho, vou ficar... Eu vou falar... Vou ficar falando sobre divisão rítmica. Entendeu? Vou ficar velhinho. Ô, meu filho, divisão rítmica. Vou passar minha vida inteira falando sobre isso. Porque é uma coisa que eu peguei pra mim. Entendeu? É uma coisa que... Com a divisão rítmica, eu não posso saber muita coisa sobre o contrabaixo. Entendeu? Mas com a divisão rítmica, eu vou estar sempre inovando a minha forma de improvisar. A minha forma de enxergar uma simples frase. Eu pego qualquer escalinha. Dá pra fazer várias coisas, né? Acrescentando divisão rítmica. Um exemplo da escalinha de dó. Eu sempre dou esse exemplo. Né? Eu fiz só escalinha de dó aqui, ó. Entendeu? Você tem diversas sonoridades aí pra tirar do contrabaixo se você conseguir dominar. Entendeu? A divisão rítmica. Domina. Vai atrás. Percepção musical. Solfejo. Solfeja. Se você não solfeja ainda, solfeja. Você não vai estar perdendo. Você só vai estar ganhando. Você tem vergonha, é normal. Eu tô mexendo.